Mário Augusto, um homem de verdade. Era o que todo mundo dizia. Mário Augusto, industrial, industrial, dono de uma indústria que fabricava artigos de borracha. Ele estava magnificamente bem de vida. Estava super bem de vida. Mário Augusto não havia homem melhor no mundo. Não havia uma só pessoa em todo este mundo que tivesse uma única reclamação dele. Mário Augusto, ele dizia, ele vivia para quê? Ele vivia para quê? Tinha tudo o que queria e podia ajudar as pessoas e por isso ajudava. E como ajudava o melhor patrão do mundo. Mário Augusto, lá no íntimo, era uma pessoa triste. Havia perdido cedo sua companheira. Havia enviolvado muito cedo. A mulher morreu num acidente de automóvel, quando estava grávida de oito meses. Único filho. A criança morreu também. Mário Augusto, ele não queria outra mulher. Ele não quis casar de novo. Se dedicou, mas se dedicou de corpo e alma ao trabalho. Trabalhava diuturnamente. E sua indústria foi de vento em popa. Ele ajudava todo mundo. Ele ajudava não só na firma. Ele tinha um pequeno sítio aonde ia, duas vezes por mês. Ia ver seus cães que ele adorava. Ia ver suas árvores frutíferas que ele mesmo havia plantado. Era quando ele conseguia ser um pouquinho feliz. O caseiro daquele sítio o amava. O adorava. O caseiro vivia como rico. Tinha tudo. O caseiro que ocupava a casa principal, que dormia no quarto dele, ele fazia questão disso. Ele nunca dormia lá. Ele ia só de sábado ou domingo, ficava horas e vinha embora. A casa dele, uma bela casa. Não havia quem não gostasse dele. O jardineiro ganhava dois mil e quinhentos por mês. Ele fazia questão de pagar bem. A empregada doméstica ganhava mil e quinhentos por mês. E levava de tudo para casa. Mário Augusto, uma pessoa boníssima. Quanta gente vinha até ele. Ele sabia, no entanto, separar o joio do trigo. Ele sabia separar o aproveitador do necessitado. Tem gente que se aproveita da bondade dos outros. Mas ele sabia perfeitamente bem. Sabia mesmo separar quem era aproveitador e quem estava necessitando. Ele ajudava. É lógico. Ajudava na medida do possível. Os empregados da indústria dele ganhavam bem. Ninguém saía de lá. Nunca teve uma ação trabalhista contra ele. Nunca. Quem entrava naquela firma não saía por nada. E se esforçava porque valia a pena. Ele era um excelente patrão. Mário Augusto, sua casa era muito bonita. Ele morava numa bela casa. Num bairro um tanto afastado. Na casa, uma empregada que ficava das oito da manhã até às seis horas da tarde. Uma outra empregada que entrava às seis horas da tarde e ficava até às oito horas da manhã. Jardineiro, um guarda, todos regiamente pagos. Ele pagava folga, feriado, hora extra. Era um homem boníssimo. Alimentação, ele fazia questão que os empregados da casa dele comessem o que ele comia. Se ele comia camarão, era camarão para todo mundo. Ele podia. Como ele dizia, dinheiro para quê? Se não para ser um pouquinho feliz. Se é que a gente pode ser feliz. E a gente proporcionar felicidade para os outros. Para que serve o dinheiro, se não para isso? Mário Augusto, falar o que mais desse homem? Um homem simples, um homem bom, um homem honesto. Todo mundo gostando dele, gostando, gostando uma barbaridade. Mário Augusto, por isso, por isso, ninguém entendeu o que ia acontecer. Por isso, ninguém conseguia se conformar com o ocorrido. Como? Quem teria feito isto? Quem teria cometido esta barbaridade? Quem teria estragado? Quem teria estragado a vida de tanta gente? A barbaridade. Foi num fim de semana. Foi num fim de semana. Mário Augusto, só na noite. De domingo para segunda. Era a única noite que ele ficava sozinho em casa. Era a folga do guarda. Era a folga da empregada também. Só na noite de domingo para segunda-feira. Só, só, só nesta noite ele ficava sozinho em casa. Não, não, não teve arrombamento. A casa não tinha sido arrombada, não. Não havia o mínimo sinal de arrombamento. Ele mesmo, ele mesmo abriu a porta. Ele mesmo abriu a porta. Ele, ele abriu a porta para o seu assassino. Na segunda-feira de manhã, na segunda-feira de manhã, A moça que vinha trabalhar, que foi trabalhar, Encontrou caído na sala, com dezenas de facadas. Não deu para contar quantas facadas. A moça, a moça, que veio trabalhar, era uma empregada nova. A empregada antiga, havia dado à luz, recentemente, E estava de licença maternidade. Esta empregada nova, quando chegou, ficou atarantada, Começou a gritar desesperadamente. Os gritos atraíram a vizinhança. Os gritos atraíram a vizinhança. E quando os vizinhos chegaram até lá, E quando os vizinhos chegaram até lá, A cena era dantesca. Na sala, Em cima de uma poça enorme de sangue, Estava o corpo de Mário Augusto. Quem o matou? O matou com uma fúria total. Tinha sido um homem. Como se sabia que era homem? Pelo rastro. Um rastro de sangue. A pessoa pisou com o seu sapato, Sola de borracha. E deixou a marca. Agora o impressionante, Por que mataram este homem? Por que mataram este homem? Só havia uma explicação. Quem entrou ali, entrou para roubar. E, ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Ele estava caído. Na sala, em cima da mesinha, Tinha um relógio, Que caiu e quebrou, Marcando a hora do crime. Onze e trinta da noite. Onze e meia. Ele abrir a porta para alguém Às onze e meia da noite. Ele abrir a porta para alguém Às onze e meia da noite. Deveria ser muito conhecido. Se não, ele não abriria Se fosse para um estranho. Agora o mais estranho de tudo isto. O mais estranho de tudo isto. O rastro. Não ia para a cozinha. Não ia para os quartos. Nada fora revirado. E, aparentemente, Pelo menos aparentemente, Nada. Nada, 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 nada mesmo Havia sido roubado. Nada. E no quarto, Não estava escondido, não. E estava até só encostado Um cofre, Uma porta encostada. Não estava trancado. No cofre, Joias e dinheiro, dólar. O assassino não procurou. Se tivesse procurado, Teria encontrado dinheiro. Não foi o alvo. Dinheiro não foi o alvo. Assalto não foi o alvo. Quem teria matado Mário Augusto? Quem teria assassinado Este homem? Quem teria matado O bom, O boníssimo Mário Augusto? Quem teria matado Este homem De uma bondade Impressionante? Agora, Ao se analisar O local do crime E a forma do crime Só Havia uma explicação Veneno Bronca Foram tantas facadas Foram tantas E tantas E tantas E tantas Facadas Inúmeras Facadas Quem teria matado Este homem? A polícia Atarantada Só poderia ser Coisa de negócios Mas não era Ele não devia Para ninguém Deviam para ele Deviam Mas nada assim De excepcional E ele também Não era homem De tomar atitudes Drásticas Para quem devia Para ele Não era Ele não era De ficar cobrando E nem colocando Em cartório Então o que? Então o que? Quem teria matado Mário Augusto Quem? Algum empregado Mas qual empregado E por que? Ele era tão bom Será? Ah Só podia ser A polícia A polícia A polícia Achou ter encontrado O mapa da mina A pista certa A pista certa A pista certa Só poderia ser Algum empregado Que tivesse dado Um desfalque Que tivesse se apoderado De dinheiro da firme Para esconder Mário teria descoberto Para esconder O empregado Teria matado Uma auditoria Teria que ser feita Uma auditoria Feita na firma Revelou que nada Tinha acontecido De errado A firma E estava Tudo 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 em ordem Não havia Absolutamente Nada de torto Então quem? Será? Será que ele recebia Alguém Nas noites De domingo? Se desconfiou Se ele tinha Guarda Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Por que exatamente No domingo? Que era folga Da outra empregada Por que será Que neste dia Ele dava folga Ao guarda Também Ficando sozinho A noite toda? Será que ele recebia Alguém Não era velho Cinquenta e poucos Anos De idade Será que ele recebia Uma amante? Se pesquisou Se pesquisou Nada Não se encontrou Absolutamente Nada Algum louco Bem, poderia ser Mas ele abriria a porta Para um demente Para um louco Por que estava na cara Que ele abriu a porta? Estava na cara Que ele abriu a porta O levantamento técnico Também não deu nada O assassino Não deixou vestígios De absolutamente nada Três meses depois Três meses depois O crime Estava na estaca Zero Foi quando se abriu O testamento dele Ele não tinha parentes Ele não tinha parentes E quando se abriu O testamento dele Todo mundo chorou A firma ficou Para os funcionários Ele havia Previsto Que poderia morrer E queria deixar Os funcionários Que o ajudaram bem Ele mesmo Deixou Tudo certinho Como seria Uma fundação Para a continuidade Para a continuidade Da firma Fulano seria Diretor Ciclano teria Tanto Outro teria Tanto A firma teria Que ajudar Este Aquele 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 Outro Ao caseiro Ao caseiro Dele Ao caseiro Dele Ele deixou O sítio Ao caseiro Do sítio Ficava Para ele A propriedade A única cláusula É que o caseiro Teria que cuidar Até a morte Dos cães Dos animais Dele Ele pensou Até nos cães Pensou Até nos seus animais E a casa dele A casa dele Seria Dividida Uma belíssima Casa Uma belíssima Casa Seria Dividida Entre o jardineiro E as duas Empregadas Fixas Da casa Que é homem Melhor Do que esse Que é homem Melhor Do que esse Com a abertura Do testamento Então Se intensificou A investigação Porque todo mundo Dizia Quem Quem teria matado Este santo homem Quem teria matado Este santo homem Chegaram até A pensar Estupidamente Erroneamente Será que ele era Solteiro Não era solteiro Era viúva Há tanto tempo Sem mulher Será que não recebia Algum rapaz Não Não Estava fora De propósito Se investigou Mesmo assim E deu em nada Não sumiu Faca Nenhuma O que quer dizer Que a faca Usada Era a faca De propriedade Do assassino Que depois do crime A levou Agora Quem anda Com faca Alguém Alguém que foi Propositadamente Disposto a isto Tinha que ser Algum conhecido Tinha que ser Algum conhecido Quem Quem Ora O caseiro Pra ficar O caseiro Pra ficar Com o sítio Algum funcionário Que sabia Seria premiado Com a firma Se investiga O caseiro Não Tinha um Álibi Perfeito A história Só veio A tona Oito meses Depois Com uma mulher Que compareceu A delegacia Chorando Eu tenho Que contar Ele era Tão bom Ele era Tão bom Ele não Merecia Isto Não Ele não Merecia Isto Não A mulher Quem era A empregada Doméstica Aquela Que estava De licença Maternidade Aquela Que estava De licença Maternidade E ela Contou De vez em quando De vez em quando Mário Augusto E ela Mantinham Um relacionamento Sexual Ele mantinha De vez em quando Ele dava Umas Chegadinhas Naquela Empregada Ela Engravidou Era Casada A Empregada Solange Casada Com Sebastião Solange Era Negra Sebastião Seu Marido Negro E Quando Nasceu A Criança Nasceu Branca Durante Durante Um tempo Ela Manteve Segredo Embora O marido Apressionasse Na noite Anterior Ao crime O marido Bateu Nela E ela Contou De quem Era o Filho Então Foi O marido De Solange Sebastião Mário Mário Augusto Mário Augusto Aí Então Começou Uma Luta Judicial Porque Ele Dizia Que Não Tinha Herdeiros Daí Mas Se O Filho Era Dele Tinha Herdeiro Esta Luta Se Estende Até Agora Dizia